E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de Coffee ao estar aqui no canal. Galera, tenho dicas aqui muito importantes pra você, mano, que é de como adquirir bastante AP todos os dias. É isso mesmo, o AP é o que você utiliza pra poder estar fazendo as missões, o modo história, as masmorras e muito mais. Mas antes de tudo, mano, eu te peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo do canal, deixa no teu likezão nesse vídeo que teu like é importante, ajuda bastante e compartilha esse vídeo com os teus amigos. E vamos lá para as dicas. Então, mano, a galera vive perguntando e também a galera tem muita dúvida de como fazer para adquirir bastante AP. Porque, mano, está chegando muitos eventos, está chegando eventos de você farmar letra e muito mais, e isso consome muito o seu AP, não é verdade? Então, mano, o que eu faço todos os dias pra poder ter bastante AP? Como vocês estão vendo ali, eu tô com 750. Mas vamos lá para as dicas. Então, mano, você vai estar abrindo na loja de troca, você vai estar indo aqui em sempre, e você vai ir aqui, ó, na loja de trocas de moedas da Batalha Infinita. Aqui, mano, você já consegue adquirir uma poção de AP aqui, mais 200. Então, você vai estar comprando aqui por 10 moedas. Não tenha pena de gastar com AP, mano, porque isso aqui faz falta pra você. Certo, família? Além disso, eu também compro aqui tip-t de item. Eu gosto muito e também compro aqui porção, as cápsulas, né? Mas aqui, o importante aqui é o AP. Só tô comprando aqui porque eu já compro mesmo. Então, família, também aqui na loja de troca de moedas do campeonato, você vai estar indo aqui. E aqui também tem AP pra poder você estar comprando. Então, você vai estar comprando aqui. Já foi 300 de AP, né, mano? Já foi 300 de AP aí que a gente já adquiriu. Outro local também que eu utilizo pra poder estar comprando AP é aqui, né, na loja de troca da partida da Liga. Então, aqui, mano, tem duas porções de AP. Tem a 50% e tem a 100%. Isso daqui é muito boa, porque essas daqui dão muito AP, mano. Além disso, eu também compro o ticket de liberação aqui também. Certo? Então, mano, nessas lojas de troca aí, você vai estar adquirindo bastante AP. Beleza? E aqui, mano, na loja de troca de poeira anímica. Aqui na loja de troca de poeira anímica, você também consegue adquirir 500 de AP. Então, vamos aqui, ó. Compro 5 de AP. 5 poções de aquelas. Mano, essas poeira anímica, quem tem bastante alma, assim como eu, ó. Tem bastante alma aqui, mano, ó. Dos personagens que eu nem vou utilizar mais, que eu já maximizei a maioria. Então, essas almas você vai, troca na loja de poeira anímica e adquire AP, que é o que você está precisando, beleza? Os outros itens são bem mais caros. Pronto, adquiri mais 500 de AP aqui, viu? O que eu faço todos os dias para ter bastante AP. Agora, você vai estar fazendo o seguinte. Você vai estar indo aqui na loja secreta. Chegando aqui na loja secreta, você vai estar comprando mais 200 AP por 10 diamantes. Olha aí, comprei mais 200 AP por 10 diamantes. Outra coisa, assiste essa propaganda aqui da caixa de presente de anúncio, certo? Que aqui também você consegue adquirir AP. Beleza, família? Além dos AP que você consegue aqui nas missões diárias, né, mano? Tem 50 aqui, invoque um lutador e tudo mais. Use uma cápsula de XP. Então, todos os dias você tem que fazer essas missões, mano. Olha aqui as missões de AP, ó. Joga uma partilha de liga. Conclua essas missões aqui todos os dias que você vai estar adquirindo também bastante AP. Certo, família? Conclua essas missões aí. Aí, mano, conseguiu adquirir aqui os AP? Vamos lá. Você também consegue adquirir AP gastando 30 de rubi. Se você comprar e usar 30 de rubi, eu consigo adquirir 350 de AP. Olha só. Ó. Ó, já aumentou ali pra 1.900, né, mano? Mas eu ainda nem usei as poções que eu tinha, mano. Que eu vou comprando ao adquirir. Vai estar aumentando muito mais o AP aqui da minha conta. E aqui também, família. Na roleta empolgante. Aqui todos os dias você tem 5 anúncios gratuitos. Se você não faz todos os dias, faça. Certo? Eu tô com 200 tickets aqui ainda. Então, mano, eu posso estar fazendo um bingo aqui no AP também. Certo? Aqui também tem AP. Então, eu posso também estar fazendo um bingo aqui de AP. Eu faço isso, mano, também. Vamos ver se a gente consegue. Já peguei dois aqui, ó. Eu preciso de mais um pra fazer o bingo. Mais um pra fazer o bingo. Vamos ver se a gente consegue aqui, né? Já no vídeo. Quase, mano. Quase. Passou. Passou perto. Ó. Uma porção de XP de novo. Então, mano, eu faço isso aqui, ó. Todos os dias, ó. Fiz o bingo aí. Ganhei 90. Além dos 90 que eu ganho, ganhei mais 180. Né? Então, mano, é dessa forma que eu consigo adquirir bastante AP para a minha conta todos os dias. Ó. Aqui os AP. Pronto. Consegui adquirir aqui. Olha ali. Já tô com 2.171. Vamos usar as porções que a gente adquiriu, ó. 50%, ó. Já aumenta bastante, mano, ó. Isso aqui, todos os dias eu faço isso, mano. Todos os dias. Já é uma rotina minha. Porque AP, galera, é uma coisa muito importante. E com a quantidade de eventos que a gente tá tendo no jogo, isso aqui vai te fazer muita falta. Principalmente nesses eventos que você tem que farmar letra, mano. Isso aí gasta muito AP, né, família? Eu entendo. Então, segue essas dicas aí, mano. Que vai te ajudar bastante. E você vai tá juntando bastante AP. Ah, Cassiano, mas tá lotado e tudo mais. Mano, deixa as porções aqui, mano. Ó, ela não vai fugir daqui, não. Deixa elas aqui. Quando você precisar, você vem aqui e recupera. Beleza? Faz essas dicas aí, ó. Tô com 4.775 já de AP. Beleza? Então, mano, era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Pra tá ajudando vocês a adquirir mais AP durante o jogo. Né, mano? Então, mano, se você ainda não é inscrito aí no canal, te peço que você se inscreva aí no canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho, ativa as notificações. Deixa o teu likezão nesse vídeo, que o teu like é importante, ajuda bastante. E compartilha esse vídeo pra geral. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.